O Minecraft é um jogo que tá sempre atualizando e sempre lançando coisas novas aí pra gente nunca enjoar desse jogo tão maravilhoso, né? Mas, cada atualização, as pessoas criam teorias e coisas que podem ser adicionadas, atualização das cavernas, atualização das montanhas... Porém, hoje eu tô aqui pra te mostrar 10 atualizações futuras, confirmadas para o Minecraft. Exatamente essas atualizações aí já foram, já apareceram em votações, em coisas oficiais do próprio Minecraft, dos desenvolvedores. Então, a gente tem certeza que algum dia elas irão chegar aqui, a gente só não sabe como. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês essas coisas. Algumas eu não vou conseguir mostrar porque não tem nada, nenhuma forma de eu mostrar porque ela não existe ainda. Outras eu não vou conseguir replicar aqui com vocês, né? Então, se você quer ver isso, já deixa um like aí embaixo. Se inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nada desse conteúdo maravilhoso que sai todos os dias aqui às 12h15 e às 17h15, beleza? Então, bora lá pra essa nossa lista. Número 1. Bom, a nossa primeira atualização será estes ilusionistas aqui, ó. Eles foram adicionados no Minecraft 1.12, mas nunca foram realmente colocados pra funcionar, entendeu? E ele continua sendo mencionado aí, a última vez que foi falado foi na Minecum de 2019, no ano passado. E com certeza ele vai ser dado uma função, então, assim, espere, aguarde que um dia você vai ver esse boneco no jogo. Ele já existe no jogo, porém não de forma natural, né? Ele aqui, ó, ele usa um arco aqui. Ele é um Willager, ele ficaria junto com as invasões, né? Só que ele é bem mais difícil de lutar do que um Willager porque ele se multiplica e é impossível descobrir qual é o original. É, olha, não tem como. Então, ele é um mob, assim, muito, muito louco e que eu quero muito ver aqui no Minecraft porque ele é muito difícil. Eu acho que ele fica trocando e não dá pra saber onde é que ele tá, véi. A realidade é que ele, de verdade, ó, ele some. Ó, tem as partículas dele aqui, ó. Ó, ele mesmo some, só que o próprio... Só que as ilusões dele ficam aí andando por aí e a gente não consegue ver. Ele é muito louco, socorro, cadê? Número 2. A segunda opção seria aqui as mangueiras. No caso, uma atualização do pântano que mudaria, adicionaria umas árvores novas que são essas árvores aqui que tem umas raízes debaixo d'água e elas teriam uma madeira especial muito da hora que seria utilizada pra fazer algumas coisas. No caso aqui eu fiz uma replicagem, uma réplica aqui com a madeira normal, descascada. Mas elas seriam muito bonitas e seriam legais de ter uma variação de árvores do que só madeira de carvalha no pântano, né? Número 3. Outra coisa que viria junto com a atualização do pântano seria isso aqui, ó. Só vou mostrar pra vocês sentirem o gostinho de quem votou na atualização das montanhas e vai ficar sem isso aqui por um bom tempo. Mas, olha só pra isso aqui, gente. Exatamente baús dentro de barcos. Isso aqui seria incrível porque a gente poderia mover aí uma coisa que todo mundo quer. Mas o povo votou aí no bioma de atualização da taiga, né, antigamente. E acabou ficando sem a atualização do pântano. Mas quando a gente atualizar o pântano a gente vai ter essa função aqui que é muito, muito insana. E provavelmente esse baú pra ser craftado usaria um barco que utilizaria a madeira do manguezal pra craftar. Então já seria uma junção aí de todas essas coisas novas dentro de uma coisa só, entendeu? E eu tô usando aqui um data pack pra poder fazer isso aqui, né. No caso, você poderia vir aqui, abrir o baúzinho, guardar seus itens, guardar suas coisas. Aí viaja, vai lá pro outro lado do mundo e pega tudo de volta aqui. Dá pra usar até como uma forma, tipo, de transportar seu armazém inteiro. Tipo, seria complicado, mas é uma forma útil aí. E no caso aqui, a gente tá fazendo dessa forma aqui com o carrinho, né. A gente chega perto do trilho e ele vai pro trilho. Isso aqui é um carrinho com um baú, tá bom? Só que eu tirei a textura do carrinho aqui. E é muito interessante, provavelmente seria usado de forma craftável, igual o carrinho com baú. Mas é que eu tive que usar um data pack pra mostrar pra vocês, né. Número 4. Os sapos também viriam com a atualização do pântano. E seria uma adição muito, muito, muito legal ao jogo, né. Já que sempre adicionar mobs novos é uma forma de manter o jogo mais vivo. E os sapos seriam uma... Cara, seria insano, tipo, se adicionassem insetos também pro sapo comer. Porque, enfim, aqui é um... Isso aqui é um coelho com a textura de um sapo, tá bom? Mas, enfim, vocês entenderam. Seria muito legal se tivessem sapos. No caso, no bioma do pântano, né. Ali é bioma de coisa, mas aqui, ó. Bioma do pântano, imagina um sapinho aqui. Várias texturinhas de sapo. É, vários sapos aqui, ó. Seria muito legal de ver esses sapinhos aqui no Minecraft, né. Comenta aí embaixo se você gostaria de ver os sapos. Eu vou citar mais mobs. Porém, eu quero ver qual que vocês vão preferir aí no final, né. E eu tô falando bastante da atualização do pântano. Porque no ano passado, se não me engano, teve uma votação na qual os players poderiam escolher três biomas... É, entre três biomas pra serem atualizados. As montanhas, o pântano e o bioma de Badlands, que é aquele da areia vermelha. As montanhas foram escolhidas. Então, isso significa que logo menos o pântano também será atualizado. Porém, ele tá na fila, né. Número 5. Outro mob que a gente deve ver adicionado futuramente aí na atualização do bioma de mesa. Que é esse aqui, o Badlands, né. Que é o das areias vermelhas. É a adição de urubus. Exatamente. Eles seriam animais, né. Que ficariam voando por aí e tal. Talvez pegariam itens de mobs que você matou. Carcaças, enfim. Seria muito interessante ver eles aqui. E também foram citados aí na atualização, na votação dos biomas. E provavelmente seriam adicionados aí logo, logo. E vale lembrar que tudo que eu tô falando aqui pode mudar, tá bom? Tipo, não é certo. Mas tá tudo confirmado. Então, não é meio difícil de mudar, mas pode mudar, beleza? E a gente deve ver aí esses bichão aí, bicudo, logo, logo aí. Número 6. Outra coisa que a gente pode ver adicionada aí no Minecraft futuramente também. São mais blocos de facilitação de crafting. Como os novos blocos aqui da 1.14. O cortador de pedra aqui. O desencantamento. A mesinha aqui de upgrade pra netherite. A mesa de cartografia. Ou até a mesinha de fazer banners. Enfim, tem várias formas de craftar. Facilitou, né? Tipo, você não precisa mais fazer mapa na crafting table. Era tudo na crafting table. Agora facilitou com vários blocos aqui. Pra variar. E a gente pode ver também futuramente aí alguns blocos de facilitação novos. Como o bloco de fogo de artifício. Seria muito interessante a gente ter isso no Minecraft. Porque é muito complicado fazer fogo de artifício. E se a gente tivesse uma bancada pra isso facilitaria muito. E a gente pode estar vendo em breve aí também, né? A nova bancada dos fogos de artifícios, né gente? Comenta aí embaixo se você gostaria disso. Ou se fogo de artifício não é tão importante pra você. Número 7. As cabras também a gente deve ver logo em breve. Na verdade, elas já estão confirmadas pra vir na atualização. A atualização seguinte aí no Minecraft 1.17. Vindo aí com a atualização das montanhas, né? Que foi confirmado. Foi a votação que ganhou. E as cabrinhas devem vir aí. Provavelmente, sei lá, serão hostis ou não. Eu não sei como vão funcionar. Porém, a gente vai ter cabras logo logo aí no Minecraft. Talvez esse ano, talvez ano que vem. Eu não sei ainda, mas a gente vai ter, né? Número 8. O número 8 já continua aqui nas montanhas. Porque as montanhas em si serão reformuladas. E talvez teremos alguns blocos novos, como a pedra com neve. Assim como a gente tem a terra com neve. Talvez a gente tenha pedra com neve. As montanhas mais bonitas, mais reformuladas. As cabras também viverão nas montanhas. Talvez a gente terá dungeons novas nas montanhas. Enfim, a gente pode criar muita expectativa. Mas o que a gente sabe é que as montanhas serão atualizadas aqui no Minecraft, né? Porque a 1.17 vai ser a atualização das montanhas. E vai ser muito top, eu espero, né? Número 9. Avestruzes. Esses estão planejados para a atualização da savana do Minecraft. Que é este bioma aqui, ó. E também foi uma opção nas rotações passadas. Esses avestruzes, eles irão enterrar a cabeça na parede, não. Eles vão enterrar a cabeça na terra, às vezes, assim. E encontrar alguns itens. Eles terão várias possibilidades de coisas que podem ser feitas com ele. Mas terão aí a possibilidade de termos avestruzes, né? Aqui no Minecraft. E seria muito legal também porque, como eu disse, mobs novos sempre dão mais vida ao jogo. E seria muito lindinho aqui ter esse bichinho. Eu tenho até um mod aqui de outro avestruz aqui, ó. Aí a gente tem várias possibilidades. Eles podem adicionar um avestruz assim, um avestruz assim. Enfim, tem várias possibilidades. E eu acredito que eles batem na gente, né? É, se você bater neles, eles te batem de volta. Mas até você bater neles, eles são bem tranquilos. Número 10. O cupim também está planejado para ser adicionado no bioma de savana. E eles serão capazes de comer madeira, assim como os cupins de verdade, né? E assim como os cupins de verdade, é bom mantê-los longe de casa. Porque se você sair de casa por muito tempo e chegar aí voltando para a sua casa de madeira. Talvez você não tenha mais casa se tiver cupins lá. Eles serão encontrados ao cavar, assim, terra, podisol, por exemplo. E aqui eu estou com um modzinho, é uma formiga isso aqui. Mas foi só para dar um exemplo do tamanhinho que ele vai ser. Ele vai ser minúsculinho e será adicionado aí também futuramente no Minecraft, né? E não sei se vai ser muito legal ter os cupins aqui para destruir a nossa casa. Porém, está aí uma atualização futura que pode ser adicionada. E é basicamente isso aí, né, gente? Essas aí foram as 10 atualizações. Se você quiser saber mais coisa, porque tem mais coisa, beleza? Então, se você quiser mais, eu posso trazer aqui para vocês. Só depende de vocês, do seu like e do seu comentário. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijão, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!